Ei, David L.I.P. O mais bravo de SP Pós avianar tá passando Seleção paulista Só jogado caro Fecha com a quadrilha Investigado uns anos Hoje viver na vida Dá pra ir tocado Como é na Santista Pós avianar tá passando Seleção paulista Só jogado caro Fecha com a quadrilha Investigado uns anos Hoje viver na vida Dá pra ir tocado Como é na Santista Gama no pescoço é ouro Prata já foi cartier Pirata caça tesouro Madrugada de SP Chuco chato, desenvolto Com grana elas querem ter Depois que nós teve um rolo Não dou rola pra você Do alto cê vê o morro Cavista apaixonada Pico sujo, invejando Coleção de namorado Na via eu deixei meus outros Nas amantes, minhas prato Vem o brilho do maciço Fica pousado na nata Pós avianar tá passando Seleção paulista Só jogado caro Fecha com a quadrilha Investigado uns anos Hoje viver na vida Dá pra ir tocado Cheio de batida Foi nós que enquadrou a cena de ponto 30 Tapa na cara do sistema Nós tá na pista É muito mais que um munião É Seleção paulista Nós tá tipo aquele canhão Com munição infinita A quadrilha mais falada de São Paulo inteiro Conexão das quebradas Vários companheiros Sem fazer ninguém de escada Eu vou fazer dinheiro Na velha azuta que não para Eu tô com o bolso cheio E deixa nós viajar Esquecer os problemas Deixa elas pensar Que nós saiu da cena Quando se deparar Com nós fumando crema Rica igual Escobar E da mesma maneira E sem limite Cordão destaca Rola é nascente Polo do jaca Fumando muito do caque Sobe fumaça Ela se acha interessante Nós tá com a marcha Pós avianar tá passando Seleção paulista Só jogado caro Fecha com a quadrilha Investigado uns anos Hoje viver na vida Dá pra ir tocado Pós avianar tá passando Quem que tá nas pistas Assombrando tudo Sem placa nos pisca Uma mais nave que a outra Capa de revista Ai se eu tivesse com o Ice No meio da revista Libera que eu tô atrasado Hoje é três baile lotado Pela grande São Paulo Capital paulista Tô chato, tô breque Na corda e as dedeira No pé, me zuneira E não faço a Juliette Final de semana Girabra persiana De polo e Havaiane No fundo falso cleque Seleção paulista é nóis Só camisa dez no bando Rouba mata só pra nóis E a panelinha com meu banco Seleção paulista é nóis Seleção paulista é nóis Só camisa dez no bando Rouba mata só pra nóis E a panelinha com meu banco Pós avianar tá passando Seleção paulista Só jogado caro Fecha com a quadrilha E vem chegado usando Hoje viver na vida Da praia tocada Cheio de batida 011 de SP Onde só reside os loucos Madrugada é sinistro E os drake que toca vovo Deze é baixada Santista E não vai daquele jeito Com as famosinha do Insta Só histórias fumando gelo Já botei no som Tá, tá, tá de Juliette Essa foi sucesso quando nóis lançou na net Miso no pró-ru Deixa os meninos chefe Seleção paulista com as bandida se diverte Pós avianar tá passando Seleção paulista Só jogado caro Fecha com a quadrilha E vem chegado usando Hoje viver na vida Na praia tocada SP terra da garoa E se nóis tá na chuva É certeza que vai molhar Se nóis tá na caça da zonça Eu sei que é um leão por dia Que nóis tem que derrubar Disposição nóis tem Tô fechadão de fé Dinheiro é bom, eu sei Atrai várias mulher Visando meu cifrão Essas nóis mete o pé Blindei meu coração É só de uma mulher Enquanto eu não acho a certa Me divirto quase errada Amor é só de mãe Amor de puta é pau e macha Elas gritam que a Seleção paulista Só tem menor tralha Que pegue a massa Que joga na cara É nóis que dá trabalho E deixa elas tremendo Aciona o vapo Cê já sabe o procedimento Festa e bagunça Mó loucura Fumaça e salseiro Se perguntar pra mim Eu finjo que nem tô sabendo Pós e vianá tá passando Seleção paulista Só jogador caro Fecha com a quadrilha Investigado usando Hoje vivendo a vida Na praia intocado Comendais Santista Pós e vianá tá passando Seleção paulista Seleção paulista Só jogador caro Fecha com a quadrilha Investigado usando Hoje vivendo a vida Na praia intocado É o David L.P. É o David L.P. Caralho Os bico não aguenta Não é só que nem o 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 que nem